Mesmo pra de noite, esquenta no forno elétrico, é lá e come. Pode ir. E a maioné às vezes é bem rudimentar, né? Rudimentar quer dizer batata na maioné, que em branco não bota, não tá tendo nada, não. É, é. A gente casa, casa, casa... Pode deixar. Já que tinha com a onda. Aqui ou aqui. Nós fomos ainda no Zafari fazer compras, por isso que eu cheguei só. Só um café fomos pro Zafari aí. Já um pouco. Porque ontem não deu tempo de eu fazer compras, eu tava sem frutas. Daí é ruim, né? Tem que ter uma cadeira nessa vizinha, né? Na janela. Na casa da sacada. Na sacada. Olha aqui, ó. Não é pra subir em sacada. A Gabriela sabe disso. A Julia tava sentindo uma cadeira... Não, tira as cadeiras de lá. Eu tiro a cadeira de lá. Não, pronto. Tira as cadeiras de lá. Ô, Dondocas. Não vamos olhar. Olhem. Olha pro avião. Olhem pra cá. Olha o trem passando aqui. Não olhe. Não olhe. Tem dois pirulitos aqui. Tá brincando, né? Não. Tem pirulito aqui. Tem três pirulitos. Tem três pirulitos. Onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó. Tá, Dondocas. Vamos pra perto, vem. E segue. E segue o barulho do chinelo. É o barulho do chinelo. Eu vim pro quarto pra eu poder falar com a mulher e vocês vêm gritar do meu lado. O meu avô não faz a gente tirar foto da gente. Sinta aqui no sapato. Tão vendo a bunda de vocês. Tão filmando a bunda de vocês. Sério? Ai, ai. Sério, pai. Onde é que ele ia tirar foto da gente? Da sua mãe. Da sua mãe. Da sua mãe. Vou ficar tirando o celular pra ele dentro. Sua mãe. Eu tenho minha moça que ficou na encalha. Eu também. Ah! Sssh! 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 Mãe! Mãe! Mãe!